Estudantes também não conseguiram entrar pra fazer a prova em Londrina. O Dani, mas aí até a polícia apareceu na parada. Exatamente, Ivarola. Isso aconteceu no Colégio Estadual Barão do Rio Branco, depois que um grupo de estudantes acabou entrando ali num bate-boca, né? Pais, estudantes, pessoal do colégio. E aí a polícia militar foi chamada, teve estudante que registrou o boletim de ocorrência. A situação é a mesma mostrada na reportagem aí de Curitiba. De uma hora pra outra, eles foram avisados que não poderiam entrar pra fazer as provas porque os locais, as salas já haviam atingido o limite de 50% da capacidade. E fizeram os mesmos questionamentos que o pessoal fez por aí. Bom, se estava preparado, se sabia que teria lá mil, dois mil, cinco mil alunos, por que as salas não estavam também preparadas pra receber essa quantidade de gente, né? Um dos estudantes relatou o seguinte à nossa equipe, que essa resposta foi dada por uma pessoa que estava ali do colégio, né, dentro dessa organização, que eles também foram pegos de surpresa, foram avisados em cima da hora por conta de evitar essas aglomerações. Agora, aqui em Londrina, Rivaroli, apesar de toda essa confusão, teve estudante que ainda conseguiu entrar pra fazer a prova. Já outros preferiram voltar pra casa porque já estavam muito abalados. Imagina só, o estudante já vai nervoso, né, pra prestar a prova do Enem. Acontece uma confusão dessa, perde tempo, tudo mais. Teve gente que preferiu voltar pra casa e também fica essa dúvida aí como é que vai ser feito esse reagendamento. Riva. Zé, que coisa impressionante, que coisa impressionante. Valeu, Dani, obrigado pela sua informação. É isso mesmo, tem que chamar a polícia na hora, não tem o que fazer. No meio de uma pandemia em que a Anvisa disse não existe tratamento precoce de maneira nenhuma, cloroquina, ivermectina, isso é tudo conversa mole pra boi dormir. Ele falou ontem foi a Anvisa, chega desse papo então, chega dessa conversinha, isso não pode existir mais, acontece. Uma barbaridade como essa aí é demais, né, gente? Agora...